Carnaval tá aí, mas nem todo mundo tem grana pra comprar uma fantasia completa. Então o segredo é improvisar. Nesta loja que vende acessórios, o movimento já aumentou bastante. Acredito que uns 20% a mais de venda vai trazer esse carnaval. Tá todo mundo muito animado esse ano, tá tendo bastante procura. A Tayhane garante que dá pra montar um look bem divertido e gastar pouco. Por exemplo, a gente tem uns arquinhos de anjinho branco, anjinho preto, e você põe qualquer vestido ali branco, uma roupinha branca, coloca um arquinho e já virou um anjinho. Tá fácil esse carnaval. Mas o que poderíamos comprar, por exemplo? Com bem pouco, dá pra você comprar um acessório e incrementar a sua fantasia. Por exemplo, esses óculos podem levar uma alegria pro seu carnaval. Já esta máscara pode levar aquela cor, aquela alegria também e aquela purpurina. Ou quem sabe, você pode dar uma de anjinho, sendo aquele anjinho bem divertido no seu carnaval. Ou ainda pode assombrar todo mundo. Ha, 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 ha. O negócio é fazer a folia sempre, claro, com muita criatividade. Ainda tem glitter pra deixar o corpo colorido, sprays de cabelo de diversas cores. Aliás, cor é o segredo pra uma folia divertida. O carnaval é colorido e brilhoso, né? A Denise veio comprar alguns adereços pra passar o carnaval no interior. Vamos pular o carnaval lá em Ribas do Rio Pardo. Ah, eu vou levar umas fantasias pras meninas, pras garotas e ir lá pro ambiente. E a Ayumi mostrou feliz a máscara pra diversão. Eu vou dançar carnaval. E aí E aí